O motivo de eu ter vencido foi porque eu aprendi a sentir o cheiro do fio da abertura. Delícia. Quando eu tô lutando contra alguém e sinto esse cheiro, eu consigo ver esse fio. Fio da abertura. O fio vai da minha lâmina até a abertura da defesa do meu oponente. E fica tenso no momento em que... Esse poder, o cara tá usando hack na vida real. Caraca, mano. Tipo, ele... Mas você sabe que eu não vi? Faz duas planas, mas você tem aninho. É o que que fez? Caraca, tipo, a minha abertura. Quando a gente quer que eu levei a abertura da abertura. E aí, Luiz? Bastante tempo mesmo. Tá, ok. Então ele vai aparecer aí, então. Vai ter uma pedra. Vai ter uma cabeça de... De... De corpula, né? Eu conheço vários personagens, assim, de nomes. Senhor, eu não sei nada sobre eles. Aí, ó. Eu não pretendia mandá-lo para a seleção final. Já comeu o abacaxi com doces de negrado. Não queria ver mais crianças morrendo. Tinha certeza de que você não seria capaz de cortar essa rocha, mas... E foi, né? Meus parabéns. Brabo. Tanjiu, você é um garoto fantástico. Mano, Luiz, você já comeu abacaxi com doce de leite. Vai chorar? Vai. Meu Deus. Prometa-me que voltará vivo da seleção final. Eu e sua irmã estaremos esperando por você aqui. Muito louro. Ela tá cuidando da irmã. Ele vai aqui, vai lá e volta, né? É, né? Peixinho assado. Quem me apresenta essa mistura... Mas não tem tanta comida desse jeito. Foi em Andrade. Estamos comemorando o fim do seu treinamento. Abacaxi. Não faça a cerimônia. Vamos comer. Muito obrigado. Arigato, boza, mas... Arigato, boza, 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 boza. Não vai tirar a máscara não, filha? Oh, tamo junto, quinto descendente do Paulo. Os nós, mano. Pode, pode. Parabéns pelo presente. Ah, você gosta, Rose. De nada. Meninos famintos e em fase de crescimento, como você ficam maiores e mais fortes, quanto mais comem. Mas isso também vale para os Oni. Não vale para o Neves, senhor. Lembre-se sempre disso. Basicamente, a força de um Oni depende de quantas pessoas ele já comeu. Ah, Rose, tá vendo? Então, quanto mais eles comem, mais fortes ficam? Não. Isso mesmo. Há demônios que aumentam seu poder, conseguem mudar de forma e até conseguem usar feitiços sinistros. É, deve assumir a habilidade da pessoa e o poder da pessoa mesmo quando come. É. Eu uso a parte. Vai dar a máscara pra ele? Quando seu olfato se tornar mais apurado, você conseguirá distinguir quantos humanos Moni já comeu. Eu não tomo não, esse negócio de fazer isso. O que é isso? Parece da alma. É uma máscara de proteção. Eu coloquei um encanto nela para que te proteja do mal. Você vai vir ao Lorde, ele fez direto da alma. Máscara de proteção. Ah. Ah, pôrta lá, gato. Máscara da alma. Charingá. É o que você disse. 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 Nesco. Eu tô ligado, papo. Tem música pra caralho, meu. Eu sou uma do D10, se não me engano, recentemente. Eu prometo que eu vou voltar, tá bom? Mixe, eu vou voltar, tá bom? Não se preocupe com a sua irmã. Não tirarei os olhos dela. O crime é beleza, gente. Certo. Muito obrigado. Só se a dublagem for podre de imune. Certo. Já estou indo. Senhor, o Nukodak. Você nem vai postar na Uber, né? Não vai postar na Uber. Mande lembranças pro Sabir e vem pra Magoma por mim. Jangiro. Como você... Como saber quando daquelas duas crianças mortas? Cara, é isso que eu queria saber. Eu falei. Não, não, você chutou. Não, não, não. Era uma pirata, não, não. Eu queria ser como... Não, eu sei sim. Eu fiz uma bomba de fumaça lá e já fiz porque eu nem estava morto, mano. Nossa, no Japão, é um país lindo, né? Caralho. É uma coisa assim, é uma caridade do mundo. Ficou nada. E aí, ao invés de ele cortar a máscara do cara lá, ele cortou a pedra. Não, 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 não. Sinal do Esquadrão de Caçadores. A Unia mencionados aqui em Monte Santo de Caçané. Capturados vivos pelos grandes caçadores de demônios. E não tem como fugirem daqui. Ah, eles colecionam. Onde eles são os cores. Que esses Unii tanto o odeiam. Tem nada, né? Essa lá não faz as coisas em todos os humanos. Porém, nos espadas do barco, é uma tchada. Desse ponto em diante. Portanto, existem alguns Unii lá. Vocês terão que sobreviver sete dias aqui dentro. Essa é a condição para poder passar na seleção final Agora, podem seguir em frente Uma semaninha, pô, não é nada Ele tem gente envolvido nesses ideias de seleção final Quer passar na prova Ele tá parecendo uma cebola Sobreviver por sete dias Eu preciso me concentrar só nisso Primeiro, preciso sobreviver essa noite Assim que eu só nascer, os unir não poderão fazer nada Então conseguirei descansar Seguindo frente, preciso entre o leste Vou para o local onde a luz do sol bate primeiro Eu ia morrer se eu ficasse uma semana sem ver a luz do Luiz Só acredito com o dezinho no meu pico, hein? Não, senhor, fecha, não foi patrocinado Vai dar louco pra gente, faz o outro Vai, vai, vai Não é impossível localizar de onde o cheiro tá vindo Eles vão querer te calar porque eles não vão É forte, cante sim A música é doido A música é doido O que é esse? O que é esse? O que é esse? Tá tudo bem Acalme-se e observe os movimentos deles Lembre-se do treinamento A gente não viu não A gente não viu não Concentração total Respiração da erva É enorme No outro Cosa Ficou O que é isso? Eu vou te fazer Pela O cara não, mas o cara nem sofreu, mas o cara nem sofreu, não é? Sofreu com ele também. Ah, é a espada especial, né? O ponto fraco do Zonir é o pescoço. Só que, mesmo cortando o seu pescoço, é preciso matá-los com uma espada normal. Então, como vou fazer pra matá-los? As espadas usadas pelo esquadrão de caçadores foram fojadas com um tipo de aço especial. E é o único jeito de matar esses demônios. São chamadas de Enichirinto, as espadas do sol. Sentido. É, ele deu pra ele. O estilo, hein? Descansem, hein, paz. É bobozinho, hein? Mas que cheiro podre é esse? Que droga! Quem tem imóvel seria assim? O que? Que presença é essa? Porra! Mas que negócio é esse? É o chucaco. Quem? Ei, Sabido. Ei, você está cansado de esperar pelo próximo episódio? Acesse nosso site e veja vários episódios adiantados e o melhor de tudo, sem marca d'água. Link na descrição e nos comentários. Olha o olho! Olha o olho! Você acha que o Tanjiro vai conseguir vencê-lo? Pode ficar doido. Eu não sei. Não importa. O quanto se esforce pra isso. Você também sabe disso, não é? Caramba, tá mais triste, mano, saber que esses daí estão mortos, velho. O que o Ani Mutante Gigante tá fazendo aqui? Ninguém nem falou nada sobre isso! Eu não sei que o Tanjiro consegue. Mas o Tanjiro não consegue, né? Eu não sei. Tem um monte de braço. Será que o Tanjiro consegue? É que vocês são muito críticos. Eu não sei. Você tem que pegar a gente. Eu não sei. Você tem que pegar a gente aqui, ó. No meu senso de baixo. Nossa! Esse tamanho é de nada. Só que o Mácio não... aaaah, por isso que ele está grandão, ele já matou vários né não, eu conheci quase eu não sei, eu não sei eu estou olhando deixa eu ver quando ele está no meu filho deixa eu ver se ele está nasciando o bumbu está pegando salva, salva, salva salva, salva salva deixa eu ver olha lá, olha lá respiração da arma, segunda forma segunda forma Segura uma! Segura uma! Segura uma! Segura uma! Segura uma! Foda! Ele tá funcionando! Que mocha! Cada forma é um golpe então né? Ei linda raposinha! Eu acho que esse bicho até mal vai esbrossa mano! Mais uma? Dica raposinha! Em que ano da era Meiji nós estamos? Nós já estamos na era Taisho! Taisho? Vem! E nem um pijol? Paz da droga! T llamado Notre Caroline. I patrimonio Pero Ghoul. De novo e todoistava preso aqui! Impeduavel! Impeduavel! Maldito لوcoldaki! Maldito! 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 Você sabe o Locodaki? Eu conheço bem ele. Afinal foi o o Locodaki que me capturou. Nunca vou me esquecer daquele dia. E a quarenta e sete anos atrás, naquela época ele ainda cansava-me, e bem doido, ainda na era que o... É mentira! Não deveria existir nenhum homem tão velho assim! Os únicos onde aqui deveriam ser os que derrubaram só dois ou três romanos! Ou são anjos da seleção! Ou eles, acabam devorando uns aos outros! No externo de subávio por todo esse tempo, dentro da prisão de glicíneas, E eu dou o que dinheiro com pelo menos uns cinquenta moleques e mais um cincuenta! Mais cinquenta? Mais um, porém! Doze! Doze! Treze! E você será o catorze! Do que tá falando? Do número de discípulos do Urokodaki que eu já devorei! É que eu prometi que iria matar todos os alunos dele! Os que mais me marcaram foram aqueles dois, sim, aqueles dois! Será que aqueles dois lá que estão mortos? O cabelo do Pipete tinha uma cor um tanto fora do comum! E eu, a vida do ratinho agora, o cabelo era meio rosa e tinha o respeito da turma! A outra era uma piracinha que usava um kimono todo florido! Ela era pequena e não tinha muita força, mas era um tanto ligeira! Queu, 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 queu! Queu, 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 queu! Mas eu encontrei isso! Essa máscara! Por essa máscara de Raposa já dá pra saber! Conheço bem as riunas das máscaras entalhadas pelo Urokodaki! É o mesmo tipo de talho que ele é sobre a máscara de Tengu que ele usa! A Mascara Tengu é uma máscara de proteção, né? os piranhos acabam virando comida por causa dessa máscara estão todos dentro do meu puxo a gente quer se vingar 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 a gente chorou tanto que ficou maluquinha e depois ela perdeu o controle dos seus movimentos então eu arranquei os membros dela nossa 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 sua respiração está fora de um controle tem que ficar calmo já está tudo bem não se preocupe com a gente mas já acabou de ganhar de presente porque os elites não chegam e papilás vaza meu é o cuzão o cara te salvou e você mete o pé bravo também faria outro moleque do Wokodak morreu como será que ele vai se sentir quando souber que mais um dos seus discípulos não vai retornar qual será a expressão que ele vai fazer alguém iria ver a cara dele nesse momento braço de chica em braço irmãozinho mas as vezes o principal morre no final irmãozinho ele se escapou mas como se me pede ainda consegue se mover ainda dá pra me divertir com ele Não, acho que ele tem razão não, rapaz, tipo a ele. Não, a cabeça não. Mas eles vão crescer rápido demais. Você não vai me vencer só cortando os meus braços. E tem outra coisa. Ele é tipo um moleque do cabelo rosto e conseguiu arrancar a minha cabeça. Quebrou? Quebrou a espada. Sabe, então era bom para a mão, hein, Sabe? Eu vou matar ele aqui e agora, para que não faça mais nenhuma outra vítima. Não vai conseguir, né, você? Tira, Jolie, vindo do chão. Vamos lá. Tira, Jolie. Porra, esse jogador dele é muito bom, velho. Ele pulou. Eu perdi a chance de matá-lo. Preste atenção. Você não vai conseguir escapar do meu ataque no ar. Será o fato, né, no caso? Também vai ser derrotado? Afinal de contas, o pescoço dele é duro, não é? Pode ser que ele perca, pode ser que ele vença. Mas tem uma coisa que é certa. Tanjiro. É o mais forte que nós temos. Ele cortou a maior e mais resistente de todas as rochas. O que é o outro vai ter o meu nome com a sua vida? A cabeça dele é um ataque, né? É o mais forte. Caraca. Ele chegou perto de paz. Já. Mas está tudo bem. O meu pescoço é duro. Ele não vai conseguir cortar. Primeira forma. Primeira forma. Deira cortar o meu pescoço. Eu esplago a cabecinha dele. Exatamente como eu fiz com o outro. É o mais forte. É o mais forte. É o mais forte. É o mais forte. oi 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 oi